Aprovar medidas que reduzam os preços dos combustíveis já é uma prioridade para os senadores em 2022. Só o diesel subiu 46,8% no ano passado, a gasolina teve alta de 46,5%, o gás GNV 40% e o gás de cozinha 35,8% segundo a Agência Nacional do Petróleo. No início deste ano, a Petrobras aumentou em 4,85% os valores da gasolina e em 8% o diesel para as distribuidoras. Duas propostas sobre o assunto devem ser votadas no plenário no próximo dia 15. A primeira cria um fundo para estabilizar o preço do petróleo e derivados e estabelece uma nova política de preços internos para a venda a distribuidores e comercializadores. Nem o impacto direto, nem o fundo regulador foram votados. Eu sou a favor de ambos. Esse fundo de amortização seria formado por receitas adquiridas pelo governo durante a alta dos preços e pela criação de um imposto de exportação sobre o petróleo bruto. O projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos em dezembro do ano passado. Em votação, o relatório apresentado pelo senador Jean Paul Prats, os senadores e as senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A outra proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados em outubro de 2021 e determina um valor fixo para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Os dois textos têm como relator o senador Jean Paul Prats, que se reuniu com os governadores na última sexta-feira. Tivemos a oportunidade de explicar o pacote legislativo que nós estamos trabalhando aqui no Congresso para justamente atacar três dimensões diferentes. A dimensão do preço de referência, a dimensão da política de preços no Brasil e a tributação sobre o combustível. No preço de referência, que é o projeto 1472, nós estamos instituindo a conta de compensação. Então, no meio, fica um colchão de amortecimento alimentado por receitas excepcionalmente auferidas pelo governo federal durante exatamente esse período de alta e justamente em função do preço alto do petróleo e do dólar também sobrevalorizado. Se levarmos em consideração que nos últimos 12 meses a inflação brasileira bateu a casa dos 10%, enquanto isso, o preço da gasolina subiu nos últimos 12 meses do ano de 2021 47% e do diesel 41%. O Brasil, por ser um país de dimensões continentais e ser extremamente dependente do transporte rodoviário, faz com que a inflação se torne um efeito em cascata devido ao aumento dos combustíveis que influencia toda a cadeia produtiva e consumidora, no caso do Brasil. Então, esse projeto é muito bem-vindo e o nosso setor, no caso, o Síndio Combustíveis, apoia plenamente o avanço e que torne rapidamente em lei. O senador Carlos Fávaro protocolou uma proposta de emenda à Constituição também para conter a alta dos preços dos combustíveis. Ele informou pelas redes sociais que já tem o apoio mínimo de 27 senadores para começar a tramitação. A PEC cria um auxílio diesel temporário de até dois anos para caminhoneiros autônomos e outro para famílias de baixa renda comprarem o gás de cozinha. O texto prevê ainda autorização aos estados, distrito federal e municípios para reduzirem impostos sobre diesel, biodiesel, gás e energia elétrica. Também está em análise no Senado proposta do senador Jarder Barbalho apresentada em outubro que proíbe a vinculação dos preços dos combustíveis derivados de petróleo às cotações do dólar e do barril de petróleo no mercado internacional. As quatro propostas podem tramitar ao mesmo tempo. Na Câmara dos Deputados, há outra PEC em análise que propõe zerar os tributos sobre combustíveis e gás de cozinha, além das alíquotas do imposto sobre produtos industrializados.